O Sangue de Jesus O Sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Se começamos a orar, esse templo treme Se começamos a orar, falaremos línguas Ele as orou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Ele as orou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar Os demônios saem, a doença vai O anjo do Senhor vai operar Os demônios saem, a doença vai O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vem operar Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na presença do Senhor Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na presença do Senhor Eu não fico aqui Ao céu eu quero ir Eu me levantarei Na primeira ressurreição Do norte vira Do sul também vira Do leste e do oeste Também se levantará Todos unidos Ao céu subirá Eu me levantarei Na primeira ressurreição Não olhes para trás Não olhes para trás Quem olha para trás Para frente nunca vai Lembra da mulher de Ló Quem virou estátua de sal Isto tudo aconteceu Porque ela olhou para trás O mundo agora está de parabéns Por esse povo que Deus levantou Anunciando que Jesus em breve vem Está tirando todo pecado e dor E os demônios E os demônios são expulsos também Por este povo que Deus levantou É o poder do alto céu E o poder do alto céu vem hoje vem Anunciando que Jesus já operou Confessa Confessa Que Jesus Cristo já te libertou Confessa 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 Que Jesus Cristo já te libertou Oh Oh Nunca esquecerei Oh Nunca esquecerei Eu nunca esquecerei Eu nunca esquecerei O que Deus fez por mim Livrou-me da morte do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte do mundo e do mal Nunca esquecerei Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 mas a minha fé não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 mas a minha fé não leva Não leva não, não leva não Jesus Cristo está morando dentro do meu coração Não leva não, não leva não Jesus Cristo está morando dentro do meu coração Eu tenho a coroa lá no céu Que Jesus preparou para mim Eu ouvi a voz de Cristo que dizia Meu filho não dá de vir a mim Eu não endureci meu coração Quando a voz de Cristo eu ouvi Ele me disse Levanta-te meu filho Porque as tuas manchas do meu sangue eu já lavei Ele me disse Levanta-te meu filho Porque as tuas manchas do meu sangue eu já lavei Jesus te ama Jesus te chama Oh vem agora pecador que está lá fora Jesus te ama Jesus te chama Oh vem agora pecador que está lá fora A igreja do Senhor é cheia É cheia do poder de Deus A igreja do Senhor é cheia É cheia do poder de Deus Primeiro século acabou com a água Mas ainda o povo não creu Agora vai acabar com o povo Só Jesus que pode nos valer Agora não tem mais Noé A arca não existe mais Jesus ficou por salvação Só existe o evangelho da paz Estava triste Quase a chorar Veio a pomba lá do céu me consolar Estava triste Quase a chorar Veio a pomba lá do céu me consolar Estou alegre Estou contente Jesus Cristo me tirou Da boca da serpente Estou alegre Estou contente Jesus Cristo me tirou Da boca da serpente Pode vir Pode vir Eu estou esperando Jesus pode vir Pode vir Pode vir Eu estou esperando Jesus pode vir Oh não demore Senhor Contigo eu quero subir Pode vir Oh não demore Senhor Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Manda fogo o Senhor, manda fogo o Senhor E visita o meu coração Manda fogo o Senhor, manda fogo o Senhor E visita o meu coração Senhor batiza-me, Senhor batiza-me Senhor batiza-me o Seu poder Manda fogo o Senhor, manda fogo o Senhor E visita o meu coração Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Agora sou feliz, agora eu vivo bem Jesus salvou a mim e salva-te também Agora sou feliz, agora eu vivo bem Com Jesus e mais ninguém Lá no monte Oreb, a sarsa ardia Lá no monte Oreb, a sarsa ardia Moisés queria saber por que a sarsa ardia E não se consumia, queria saber Ouviu a voz do céu, que lhe dizia Ouviu a voz do céu, que lhe dizia Tira, tira, tira a sandália dos seus pés Porque é o lugar que pisa, santo é Tira, tira, tira a sandália dos seus pés Porque é o lugar que pisa, santo é Não há Deus tão grande como o meu Nem um só, nem um só Não há Deus tão grande como o meu Nem um só, nem um só Não há Deus que opera as mesmas obras Como as que faz Jesus Não há Deus que opera as mesmas obras Como as que faz Jesus Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus Jesus é bom, é bom, é bom, é bom até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura divina e expulsa Satanás Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura divina e expulsa Satanás Santo Espírito Santo Espírito, este é a minha vida Pois com Cristo eu quero brilhar Santo Espírito, este é a minha vida Os ameas almas a ganhar Aleluia, aleluia, aleluia do Cristo Rei Aleluia, aleluia, aleluia do Cristo Rei 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 Aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair Porque nós temos o poder celestial, ele tem que sair, ele tem que sair Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar É o poder de Deus que está neste lugar É o poder de Deus que está neste lugar